Gente, eu estou começando a minha produção para ir ao shopping, vou arrumar meus cabelos, me produzir toda para entrar nas lojas de rico. Por quê? Toda vez que a gente vai ao shopping, a gente vai à vontade, né? São da linha baixa, calçadinhas, e você entra numa loja de rico, as vendedoras que são pobres, igual a gente, pensam que são ricas e não te atendem. Então hoje eu vou linda, divina, maravilhosa, com cara de rica, entrar nas lojas de rico, vestir os vestidos mais caros, dar um pouquinho de trabalho para as vendedoras e não vou comprar nada. Assim elas vão entender que o que a gente veste não é o que está na carteira, né? Então é isso, gente. Lá vou eu para o meu passeio especial nas lojas de rico, sendo pobre, com cara de rica, né?